Música Muito bom dia pessoal, começando o vídeo aqui com o Mandala pra vocês desenvolverem o autoconhecimento enquanto eu assisti um vídeo Se confunde muito amor com apego, né? Sendo que amor não é apego, jamais é apego O desapego é que tá ligado ao amor Quanto mais a nossa consciência desenvolve, mais a gente desapega E quanto mais a gente desapega, mais a gente ama No budismo, né? É muito frequente essa dúvida A pessoa fala, nossa, mas se morrer alguém e tipo assim Pra mim tudo bem, né? Morrer alguém que eu amo e eu vou ficar bem Não, na verdade isso não é desapego, né? Diferente do que se pensa Desapego é você não ter posse sobre o outro e não querer controlar o outro Mas não tem nada a ver com amor, com querer ficar junto Com gostar de ficar junto Mas também tem uma característica, né? Por a gente não ter controle pelo outro e por a gente não ter domínio sobre o outro Se ele quiser ir embora, a gente tem que deixar ele partir O que não significa que a gente não vai sofrer se isso acontecer, né? Mas faz parte da natureza a gente respeitar a liberdade do outro O livre-arbítrio do outro E muitas vezes os iluminados e muitas vezes outras pessoas comuns O que eles fazem? Se eles acham que a pessoa que eles amam não tá feliz perto deles Eles deixam a pessoa livre pra sair Muitas vezes eles falam, ó, se você não tá feliz Tipo, você pode sair, você não precisa ficar comigo Eu tô te deixando livre pra se você quiser partir Isso é desapego, né? Isso é doação, é se dar, né? Muitas vezes a gente pode pensar que isso não é uma coisa de amor, né? A gente vai falar, nossa, a pessoa não quer ficar comigo, né? Mas principalmente se ocorreu, se ela teve uma interpretação errada Você quer ficar com a pessoa e tipo, ela não... E tipo, ela manda uma dessa, né? Aí você... Mas não, isso é amor Isso é sinal que a pessoa te ama muito Te ama tanto a ponto de te libertar se você não estiver feliz com ela Então é isso, pessoal Amor não é apego, nunca Muitas vezes o amor pode andar junto do apego, né? Então essa é a diferença entre o amor e o apego Que sejamos cada vez mais apegados Porque quanto mais apegados somos, mais amor temos E quanto mais amor temos, mais felizes somos Porque amor é sentimento bom Amor é... e quanto mais sentimento bom, mais feliz a gente tá É pra isso que a gente treina espiritualmente Pra tá cada vez mais com sentimentos bons Pra que a gente seja cada vez mais felizes E o que importa na vida é isso É a gente ser feliz Então fica próximo de quem a gente ama Nos traz felicidade, nos completa Porque o amor traz a completude E quando a gente tem um grande amor Por exemplo, a gente chega no nirvana A gente atinge a completude A gente se torna pessoas plenas Com sentimentos muito bons E por isso muito felizes E isso é uma coisa do amor Então... e quando a gente é uma pessoa E a pessoa ama a gente A pessoa não quer ir embora, né? Então pra gente ficar... Isso trazer um pouco de tranquilidade Mas pra gente jamais tenha posse sobre a pessoa Ou jamais queira controlar a pessoa Porque... porque o controle Ele tira os sentimentos positivos, né? Tira os sentimentos bons E a gente deixa de ser feliz Então é muito mais vantajoso A gente sempre ser desprendido do que apegado Ser libertado do que prender Se a pessoa ama a gente Ela fica com a gente Mas a gente jamais deve Querer ter a posse, o controle E isso é... é... é muito ruim, né? Isso nunca é vantajoso Espero que vocês tenham gostado desse... desse vídeo E espiritualizado, né? Pra melhorar a nossa vida Com certeza, se a gente praticar Vai melhorar muito a nossa vida E... e a gente nesse projeto de luz aqui, né? É... é... deixando uma mandala sempre nos vídeos Pra que você desenvolva o autoconhecimento Assistindo esses vídeos, né? Se tornando cada vez mais desapegado E a gente tá nessa proposta De convidar você, se você quiser Pra... é... se inscrever E... ativar as notificações Pra você saber dos nossos vídeos E poder se autoconhecer E ir assistindo os vídeos, né? Como eu faço os vídeos... é... sempre no mesmo lugar E todos os dias Eu queria saber se o fundo deles Tá enjoativo Se é melhor trocar É... deixando essa pergunta aqui Pra quem puder ajudar Aí, jóia! E também... é... muito obrigado por ter assistido o vídeo E... fiquem com luz, seres de luz Pois só busca a luz quem é da luz E a iluminação é o resultado de quem busca a luz Fiquem com luz Namastê! E... é... 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 é